O Free Fire é o Free Fire. Se a gente não jogar Free Fire, a gente não ganha. Vocês são esse time. Vocês sabem jogar isso que a gente jogou. É esse nível que a gente tem que manter. A gente tá bem mais motivado durante o treino, tá ligado? É nossa, é nossa. Tchau, tchau.